O que é demais, hein? Como é demais, hein? Como é demais, hein? Como é demais, hein? Como é demais, hein? Fecha, né? Vamos lá, tomara que não trave. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um cara parado aqui. Um cara parado aqui. Um cara parado aqui, né? Um cara parado aqui. Destruir o local proibido? Não. Ahn? Esse é onde eu estou. Construir linha direta. Sim? Sim? Prontos. Engage em hosta. Engage em hosta. E aí, começou a infecção de novo. Ah, está com turbo. Está com boa esturba ainda. Dois mil e pouco, dá para mudar isso aqui, está doido. Ah, está com boa esturba. Request completo. Showtime. Ready, locked and loaded. Não tem nada, né? Primeiro save já. Caramba. Sim? Está com turbo aqui, mano. Mesmo assim, não está dando conta, carai. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. 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 Vamos lá. 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 Ah, eu não estou jogando no PC não, Major, foi mal, como eu não estou com a câmera, quer dizer que estou jogando no play, foi mal, Major, vou ter que reembolsar depois, hein, tudo certo, Major, um grupo de bandidos apareceu na porta, aparentemente fora do ar de frio, Cassado Lima e aqui, até mais que nós estamos jogando no sistema, E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sete angustiados. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sem teto Tem três vagas ainda Tem três vagas 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 Doze vagas Tem três 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 vagas A última fortaleza da milícia ofereceu bastante resistência até sucumbir ao seu poder de fogo. Entre os modisticismos, espólios havia uma pasta de documentos com vários locais marcados. Três deles eram os locais que você já tinha atacado, mas o quarto local perto dali era desconhecido. A quarta localização revela uma pequena clareira com dois membros da milícia apocalíptica instalando explosivos aos recursos estocados. Os bens estão distantes um do outro, mas talvez seja possível salvar alguns caso hajam rapidamente. Fala Diego, e aí? Salvar os alimentos O especialista corre em direção ao membro da milícia do estoque de comida e consegue nocauteá-lo antes que os explosivos sejam acionados. Houve-se um enorme estrondo do outro lado da clareira, indicando que os outros itens foram perdidos. O que você precisa? 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 3 radioativos Pensei que tinha um lote desse iodo aí, mas pelo jeito não tem né. A CIDADE NO BRASIL A hipotermia. Opa, quer dizer que caiu o meteoro, morreu de velhice, os velhos criadores dizem isso aqui ir para fora, que aí vai. Olha aí. A hipotermia. 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 Desnutrição. Angustiados. abrigo 6 caraca velho aconteceu ai que o piche não ta dando ponta mano falavan estamos no play agora playstation 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 humm isso aqui pega peixe caramba 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 é caramba Tchau, tchau. 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 Save com sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Infecção é louco, né mano? Infecta um e vai embora Arregaçando geral Valéria nasceu Continua nascendo, gente Pouco alimento 230, porra Gato caramelo É hotel Amarelo É 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 Será que o game parou de crachá? Será Será? 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 Uau Uau Eu sei que nada é do pau. O Cogon não encontrou algo. O Cogon não encontrou algo inusual.